Salve galera! Eu estou aqui hoje com o controle Arcade Stickbox do Thiago Bravin Correia. O Thiago comprou o Stickbox pelo Mercado Livre, entrou em contato comigo após a compra dele e escolheu aqui esse modelo do Rio. O diferencial é que essa versão dele é de Xbox 360, PC, Raspberry e Android. Ele pediu para colocar o soquete de pilhas, então está aqui o soquete de pilha externo para ele poder trocar a pilha quando ele quiser pelas recarregáveis dele e além do soquete ele tem a entrada USB que é para ele sincronizar tanto no Xbox quanto no PC a hora que ele quiser e também uma entrada para o headset. Então ele pode utilizar aqui na live no chat dele tranquilamente poder jogar com o pessoal aí no tanto no PC quanto no Xbox. No PC ele entra nativo no Steam, não precisa configurar nem nada, só se você ligar ele lá no PC vai ser reconhecido e vai funcionar nativamente. No Windows 10 também você pode jogar aí Street Fighter, Killer Instinct, Mortal Kombat, qualquer um desses que for do Windows vai funcionar perfeito. Aqui só aquela demonstraçãozinha básica aqui, executando alguns golpes. Bom, vou ficar por aqui. Deixa eu embalar o controle agora do Thiago. Agradeço o Thiago pela compra aí. Agradeço a vocês aí que acompanham o meu canal, tem assistido os vídeos aí. Aquele muito obrigado, aquele abraço, valeu!